E agora o Planalto tem foco no comentário de Liliane Ventura. O cumprimento entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes no evento do Tribunal Superior do Trabalho teve algum significado aí pra você? O presidente fez questão de saudar o ministro demonstrando educação, caráter e respeito ao cargo que ocupa, mesmo com as sandices e arrobos do ministro que, inconformado com a insubordinação de Daniel Silveira, que não se dobra aos seus ataques, impondo nova multa ao parlamentar no valor de R$ 650 mil e determinando os bloqueios de bens e imóveis, na qual o deputado não vai pagar, já que recebeu a graça do presidente Bolsonaro, preferiu seguir a liturgia do cargo e receber o seu algoz. Por isso ele é líder da nação. Me questiono o porquê de uma multa tão alta. Estaria o judiciário precisando de dinheiro? Onde estão os R$ 100 mil de fiança de que Silveira pagou e não foi solto? Talvez esses valores estratosféricos sejam para pagar as horas extras do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que gastaram nada menos que R$ 1,5 milhão durante o recesso de fim de ano. Enquanto a mais alta corte consome bilhões, Elon Musk, o empresário bilionário americano, veio ao Brasil para investir. Recebido pelos maiores empresários do país, na companhia de Bolsonaro, Musk tratou de assuntos como conectividade, investimentos, inovação e uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil. O americano é mais preocupado com a economia e desenvolvimento do país do que os brasileiros fugadores de impostos. Enquanto a população trabalha e vive no limite e muitos mal têm para cobrir as necessidades básicas, o grupo privilegiado tem auxílio alimentação, creche, saúde, para si e os seus familiares, para os ativos e também aposentados. Um soco no estômago da população. Cabe ao contribuinte pagar, se calar ou, quem sabe, ajoelhar. Afinal, se reclamar, pode passar umas férias na prisão por decisão sigilosa que nunca terá acesso. Tempos de exceção. Boa noite.